Ae, já fomos para os piques e bans aqui, só avisando, eu tenho que deixar a tela assim porque o pessoal pediu para não mostrar as spells do outro time, daí vai que alguém do time está olhando e não sei, eles não queriam mostrar essas spells. O primeiro ban já foi no Shane, o pessoal não quer jogar contra o Shane mesmo, é, o pessoal pediu para, os times que estão jogando pediram para não mostrar as spells antes do jogo começar, então durante os piques e bans eu tenho que esticar um pouquinho a tela para não ver as spells de cada player está usando. Baneiro o Trandom, galho de novo, o Trandom que foi diferente, não tinha banheiro o Trandom ainda, e ninguém usou o Trandom, talvez eles queiram fazer uma coisa, ih, acho que alguém saiu da seleção. O que que saiu? Acho que... Aquele lagzinho básico, né? Normal. Isso não tá no regulamento. Estou pronto, gente. Agora a gente vai voltar para os piques e bans. Vamos lá, cadê? Isso. Os mesmos bans, porque já tinha sido os bans. Baniram o Shane, Trandom, Trandom acho que não querem jogar contra, talvez vão fazer um super tank. Baniram o galho. É, galho tem maneira bastante, porque, né, galho pode virar o jogo em cima das teamfights. Ah, eu esqueci de fazer isso daqui. Só que esse é o time da Blitz. Pronto, tá certo agora. O time da Black Eagles baniu o Azir. Ninguém quer jogar contra o Azir, né? Não, não é, não é, galho. Baniram o Skarner. O Skarner da Black Eagles deu trabalho. O Skarner não quer jogar contra o Skarner. Depois que o nosso amigo da White Rhinos lá mostrou que a Skarner dá um dano danado. Vamos lá, primeiro pique, Sion. Sion é paredão, é um bom pique. Fica esperto aí. Próximo pique da Black Eagles. Sonho de consumo de Nara. Não, vamos lá fora. Vamos fazer agora. É, RP quer. Pique da Black Eagles, agora do Zaki. Acho que novamente eles vão pra uma... Agora, mais ainda uma composição de teamfight. Pra fazer aquela fight, cheia de controle de grupo. Agora é. O nosso amigo Anubis voltou agora. Oi, bebê. Fight? Oi. Do lado direito tem a Black Eagles e do lado esquerdo a Blitzkrieg. Pique que... Por acaso pegou Jarvan agora. O pessoal gosta bastante do Jarvan, né? Nesse metro que o pessoal tá hoje em dia, tem sido um pique muito constante. Ainda não coloquei a bandana no Naruto. Vou pôr depois. Talia, Talia. Talia aparecendo de novo aí, hein? Vamos ver. Eu tô no nível de autismo aqui. Eu tô no nível de autismo porque eu tô dançando com a música da seleção de heróis. Eita. Olha a Zed. Tem um Zed ali, meu querido. Olha o Zed Open. Se eu aparecer e aço eu comemora, hein? Tá faltando o Timo, na verdade. Será que roda? Tá faltando o Timo. Você quer ver o Timo, né? Óbvio, cara. Óbvio. Mas não vai ter Timo nessa, não. Já pegaram o Gnara, já pegaram o Saiyan. A não ser que o Saiyan vá suporte. Não, o Timo é traiçoeiro. É assim que ele mata as pessoas. Ele é traiçoeiro. Ele mata no ódio. Ele mata no ódio. Tarek. Baniram o Tarek. Tarek tá fora, olha. Tarek é um suporte que pode virar fight também, né? Pode virar fight. Ele para muito em Gage também. Se eles forem focar no suporte, eu acho que o próximo bom vai ser o Brown. É um bom, 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 bom. E aí? Aguardando. Jana! Baniram o Jana. O pessoal quer dar o Engage forte. O pessoal quer dar o Engage pesado. O último bom eu vou ter que falar, né? Porque não dá pra ver na tela. Infelizmente, gente, a gente não tinha se preparado pra despedir dos jogadores, que era não mostrar os spells. O último ban da Black Eagles foi Jana. E o último ban da Blitz Craig foi o Hakan. Os dois times se prepararam pra dar uma sarrada um no outro. A gente quer fazer isso? Então vamos tirar quem atrapalha nós de fazer isso. Pois é. Eu acho que tirar a Jana foi bem os que eles conseguiram fazer. Eles estão com o Gnar, Zak e Zed. Eles não querem uma Jana pra jogar a galera pra longe, pra dar shield, pra jogar pra cima. Jinx. Olha. A gente vai ter o primeiro ping de Jinx aí do Carl. Você ficou feliz que ele tava com o Jinx, né? Óbvio, cara. Meu coraçãozinho bateu até mais A. Pique do Lunes agora. E normalmente os piques da Botlane ficando por último, né? A gente viu que os últimos três jogos, o jogo rodou em volta da The Carry. Pois é. Então acho que eles estão colocando mais um peso em cima da The Carry pra carregar mesmo o jogo. Pois é. A gente tem uma Tristana ali do lado da Blitz Creek. E uma Lulu. Será que aí ia aparecer a Lulu? Na minha opinião, a Lulu é o melhor suporte. Olha aí. Vai fazer essa Tristana virar um tanque de guerra? Se o pessoal tá lendo o chat, escreve pra eles pegarem o Timo. O Brown. O Brown é uma boa. Então vai parar mais a Tristana, a Thalia. Mas o Brown é muito bom pra ajudar a Jinx a crescer no jogo. Pois é. Protege muito bem a Jinx. E com o Q dela, da Jinx, você conseguirá uns piques muito legais. Mas ainda assim vai ser uma Botlane bem difícil, complicada, pro time da Blitz Creek. Essa Lulu vai piquear muito o Brown. Agora a gente tem que esperar carregar o jogo. Um pequeno intervalo de 3 minutos. Se vocês quiserem, enquanto a gente espera, eu posso tocar a minha gaita. Mas vocês não querem isso, eu sei. Porque é horrível. E... Agora enquanto... Espera aí, vou voltar pra câmera. Oi, eu preciso botar a sua câmera, que você saiu. Eu desliguei. Ajeita aí. Isso. Datebayo. Konnichiwa. Colocar uma musiquinha enquanto a gente espera. Vocês podem reparar que eu tô dançando por puro autismo, porque eu não tô de fone, né? É, a próxima vez eu vou me organizar melhor pra colocar, sei lá, uma caixa de som, mas aí vai ficar com eco. É, vai com eco. A gente tem que, sei lá, arranjar um fone pra você também. Não, tem problema. Eu consigo... Eu tenho autismo natural, eu consigo... Ser autista. Tô todo a respeito pra quem é, de legal. Pessoal, aproveitando agora pra falar, agora que a gente tá aqui, tipo, olhando pra vocês. Depois o jogo se... Caramba. A gente me agradece de coração todo mundo aqui que tá participando. Vai no chat, ajudando a divulgar e tudo mais. E vamos fazer esse campeonatinho crescer, né, cara? Eu vou sortear o bagulho. De RP. Eu vou sortear RP. Eu não sei ainda nem como eu vou entregar um negócio pra pessoa, nem como eu vou entrar em contato com ela. Nem como eu sou sorteio, mas eu vou dar um jeito. A gente vai dar um jeito, hein. Então, pra quem puder, assim que acabar essa série de três jogos, de melhor de três, eu vou sortear RP aí pra quem tiver no chat. Pois é. E quanto essas brincadeiras que a gente faz durante aí, se a gente continuar fazendo, depende, lógico, do feedback de vocês. Se vocês querem que a gente faça um negócio mais brincando, ou se vocês querem que a gente faça um negócio mais sério, mais profissional? Não, se for eu fazer um negócio mais sério pro final, eu tenho que ganhar dinheiro. Pois é. Aí quando eu tiver ganhando dinheiro com isso, aí eu posso ser sério. Enquanto isso, é brincadeira só e é pra ser engraçado e divertido. Espero que ninguém se ofenda com as coisas que a gente diz, principalmente os jogadores. É, é pra ser divertido tanto pra gente que tá aqui fazendo, como pra quem tá assistindo, como pra quem tá jogando. Pois é. Porque por mais que não seja um negócio pra ganhar dinheiro ainda, é um negócio amador de brincadeira, os times não tão ganhando nada, nem a gente, nem vocês, mas os times tão ganhando experiência. Eu acho que isso é muito legal pra eles jogarem num campeonato com outros times que também são fortes, e ainda ter gente assistindo e falando, eu acho que é muito legal pra eles essa experiência. e também é legal pra mim, pro Mauro, pro Anubis, essa experiência. Tu é a cara de Taijutsu na aldeia do som. Acho que eu vou fazer cosplay de mendigo, pera. Nossa. Mendigão mesmo. Que feio, mano. Põe o boneco de novo. Pois é, a gente tá fazendo isso aqui pra vocês, pra se divertir, pra gente curtir. E é isso aí, cara. Vamos ajudar o outro e vambora. O pessoal perguntando ali se... Se vai ter treta do César e do Rogério. Tamo na expectativa. Cara, a gente falou muito brincando esse negócio da chamar partida do César e do Rogério, mas, cara, pra quem jogou a partida, ele é preciso foda. Sabe aquelas partidas que tu termina cansado? Porque, tipo, foi pegado, foi difícil de ganhar, então. Mas é isso aí. Tipo, os caras não conseguiam entrar na base do Bitskrieg. E os caras segurando, só resistindo com tudo que tinha. Só que um lado tinha o Rogério e o outro não. Tinha o César. Mas o César tava meio de férias. Pois é, tava meio de férias. Eu acho que ele não tava tão treinado quanto o Rogério. Já tá no loading aqui. Deixa eu colocar no loading, que daí o pessoal já vê a comp também e eu arrumo essas porra aqui. Ah, Black Eagles tá desse lado agora. E a Bitskrieg desse. Pronto. O negócio é a primeira vez, eu não sei o que fazer essas porra aí. Mas eu tô tentando fazer um negócio bonito e legal de assistir pra todo mundo. Mesmo nem sabendo direito o que eu tô fazendo. Se continuar legal assim do jeito que tá hoje, Grisada, a gente vai continuar fazendo mais. Se tiver em outros campeonatos na vida, a gente faz também. Não, tem problema. É, não tem o cartão de RP não. Eu ia fazer tipo por presente. Daí eu acho que eu vou precisar do nick da pessoa. Que ficou chateada. O bot, eu acho que aparentemente é só escrever uma palavra aqui. E daí quem quiser participar vai ter que escrever essa palavra no chat e daí vai estar participando. E daí depois se todo mundo tiver o tempo aí pra participar. Ou eu tenho outro modo aqui que eu posso escolher quem foi ativo nos últimos 15 minutos. que é tipo escrever no chat ou deu follow ou coisa assim. Hoje ela é mito. É, a gente quer fazer uma live aqui democrática pra todo mundo assim. Então se vocês acharem legal a gente faz e que não concordar a gente tá na porrada. A gente tá na porrada não. A live é minha, eu faço o que eu quiser, porra. Tipo isso, né? Não, também não é assim. Não, é sem preconceito aqui. Preconceito é coisa cigana. Eu ontem com a barba tava aparecendo de cigano, velho. Olha aí. Os caras me chamaram de Jesus ali. Jesus. Aí, ó. Renasceu na Páscoa, tá voltando agora só, caralho. Sou Jesus Anubis fazendo a apresentação aqui com o CrackBus. CrackBus. Anubis é de outra história, Mauro. É, outra história. Ah, Anubis. Tá me chamando pelo nome. Ai, desculpa. Eu vou te chamar pelo nome também. Pode me chamar pelo nome mesmo. Opa! A Blitzkrieg mantendo aí a tradição, então. É, foi o que falaram no chat que o jogo da Blitz tem que ter pause. Ah, mantendo a tradição. Eu gosto disso. Eu gosto de tradição. Manter a tradição é importante. A gente consegue acompanhar a barrinha ali, subindo, descendo, indo pra frente, sempre no mesmo ritmo. Aquele ritmo louco e contagiante da arraga-tanga. Então, eu não sei qual é a melhor, porque tem... Qual site precisa escrever esse campeonato? Agora não dá mais pra escrever. Eu acho que você vai ter que esperar a próxima edição. É, eu acho que ele foi se foi trancar a porta, porque ele deve ter tomado o gank da mãe dele. O meu irmão chega assim. Já são seis da tarde do sábado, você tá em casa. Vai sair, vai fazer amigos. Aqui minha mãe veio aqui falar isso pra mim, agora há pouco. Fiquei até com vergonha. Ela apareceu aqui na câmera. Não, eu já disse. A gente faz isso, lógico, por gostar e porque a gente quer cenas lamentáveis. o pessoal da CNB tá vindo de participar do próximo split. É, do Doran. Isso é legal, hein, meu? Ah, e... Desculpa usar esse espaço aqui da minha própria live pra dizer, mas eu estou procurando um time. Eu jogo bem mal e não me comunico muito bem. Mas eu tenho esperança de que eu posso crescer no cenário competitivo de League of Legends. Talvez como... carregador de equipamentos. Mas estou procurando um time. Ele tem talento pra isso. Sou muito bom em carregar coisa. Só não consigo carregar o time. O resto, qualquer coisa eu consigo carregar. Eu acho que a gente podia aproveitar esse espaço aí da pausa, né? Pra que as pessoas possam se conhecer no chat. Talvez se fazer uma amizade. Vai virar Tinder agora? Não, cara. O Tinder tu usa pra construir emprego. Conheci uma gulinha uma vez no Tinder que ela tinha uma vaguinha lá e eu falei não tem como eu colocar aí. Aí, mas o chat do Twitch não usa. Deixa eu ver o que faz. Eu conheci gente com interesse em comum. Já tenho interesse em comum ali, ó. Óbvio, óbvio. Vamos beijar, gente. Vamos beijar. E todo mundo sabe que adulto não manda nude. Adulto manda currículo. E boleto. Se vocês quiserem eu posso enviar currículo meu pra todos vocês e daí vocês repassem pra mais cinco pessoas ou a sua empresa pode ir à falência. O meu currículo não tem muita coisa. Tem um desenho que eu fiz ali. parece um desenho de criança. Mas tá bonito. Tá pintado meio fora assim mas tá bonito. Vamos colocar lá o meu currículo. Narrador de esportes online. Aí, acho que vamos voltar pro jogo agora. O Sábio se perguntou quem gosta de beijo gringo. Mas eu tenho uma coisa pra dizer sobre isso aí. Na Grécia é só beijo que chama. Sabe o que é o beijo australiano? Melhor não dizer isso aqui não. É mais comum do que parece. Pois é. E eu não tenho certeza se é isso mesmo. Eu só ouvi falarem. Olha, o Zé que tá com a skin do chiclete, hein. Eu acho que isso aí já é um... É chicletão. É. Começou já na vantagem. Ele tem a vantagem da aparência? Obviamente. É que é League of Legends. É no computador e tal. Mas todo mundo sabe que na vida real você ter uma boa aparência te ajuda um pouquinho. Pra conseguir emprego. Coisa que a gente não tem. Não, emprego não. Mas pra conseguir uma namorada. Coisa que a gente também não tem. É. A gente não é que nem esse Isaac bonitão aí de chicletão. Mas eu já comi um chiclete uma vez. Eu acho que ele ainda deve estar no meu estômago porque eu engoli e não vi ele sair. Isso é importante. Por isso que o Isaac já ganha essa vantagem inicial porque ele olha, ele chega na lane e os caras falam opa, é um chiclete. Ele já mexe com o sonho de criança das pessoas. Bom, os dois times estão ali jogando safe. Nenhum time quis invadir. Estão protegendo todas as entradas da jungle. E o Isaac vai começar no head. Vai começar no sentido contrário do Jarvan. Ah lá, o Isaac já começou a dancinha envolvente sensual dele ali. Demonstrando suas claras habilidades na Hagatanga. Eu quero ver como é que vai dar isso aí deles começarem a jungle invertida. Se vai dar bom ou se vai dar ruim. Eu acho também que ele começou no head para o Sion não fazer aquele negócio de roubar. É, o Sion do Ratatalini não foi para a lane. Ele demorou para ir para a lane e gastou. Gastou mana antes? Não, não vi. Talvez para simular em um fake dish. Uhum. Olha o Sion já querendo dar aquele hit com a skill para procurar o cometa arcana. Pois é. opa, mais uma pausa. Aparentemente um jogador o fone fez e pariu de funcionar. Faleceu, veio ao óbito. A série, ela está essa aqui agora está 1x0 para a Black Hawk. Black Eagles. Black Eagles. Perdão, gente. A gente está na primeira no caminho. 1x0 para a Black Eagles e o primeiro jogo terminou 2x0 para White Rions. Exato. Acabando esse jogo eu vou colocar os scores aqui e vou atualizar eles também. Mas hoje só teve dois jogos amanhã vai ter mais dois jogos no mesmo horário acredito eu. Esperamos seja no mesmo horário mas esperamos que sim que dá tempo da gente acordar. É, tomar banho. Tomar banho. Nunca se sabe o que pode acontecer, né? Ainda mais com esses esquemas aí de estar rolando a terceira guerra mundial. Você ficou sabendo? Fiquei sabendo, cara. Jogaram uns místiles lá na Síria. O Trump é loucaço, galera. Eu estou, eu estou na verdade além de emprego e namorada eu estou na busca de uma vault do Fallout para mim. Essa é uma coisa que eu quero colocar aqui. se alguém conhecer aí o endereço ou o telefone de alguém me avisa, tá? Está na hora de começar a cavar um buraco no quintal. Está na hora de casar um buraco no quintal. O que me leva a pensar o que eu esqueci o que dizer? Então você não está pensando, você está fazendo o contrário de pensar, né? Isso eu faço e eu tentarei com isso. o Blitzkrieg mantendo a tradição. Vamos fazer uma análise da Nipolane, hein? A gente está brincando, mas a gente não sabe de nada. Foi o pessoal do chat que falou aí. É. Eu acredito que no top ali finalmente o pessoal pegou um campeão que consegue dar uma resposta melhor contra o Sion. que é o Gnarr. Já na Jungle, o que tu acha? Eu acho que o Jarvan tem um early melhor. Se ele conseguir rotacionar bem a Jungle e dar um gank bom no early game, ele tem mais vantagem. Só que eu acho que na teamfight mais pro mid e late game, o Zaki vai ser mais efetivo. Mais decisivo, é. Ainda mais com o Gnarr junto pra dar. Vai ter cara pulando pra todo lado pra aparecer ping-pong com... Se der certo, né? Ali no mid depende muito de como é que o Units vai jogar. A gente tem que ficar de olho nesses Ed. O que ele vai fazer? Eu estou intrigado com esses Ed. Ah lá, voltou o jogo. E deu aquela da Rito, né? Do tradição. O Jarvan está terminando o primeiro ciclo da Jungle dele aqui. Vai pegar nível 3? Será que ele já vai direto pro top? Não, ele vai fazer o Gronk ali. É, mas que vale a pena vir pro top, né? Porque nesse momento o Gnarr já do... é, mas como a gente pode ver o Jarvan está fazendo a Jungle bem mais rápido que o Zaki. E eu acho que também o diferencial... Riot. Eu acho que o diferencial vai ser o Jungle. Os dois times no primeiro jogo, acho que no campeonato inteiro, todos os times estão jogando bem safe pra não... Olha a Thalia dando um dano ali, ganhou a troca. Os dois times estão jogando bem safe, não querem se arriscar, também não querem fazer nenhuma cagada. Então estão jogando bem certo. E o diferencial vai ser o Juggler mesmo, a visão que os times vão colocar nas lanes pro Juggler ter espaço de gankar ou não. Ó, o Jarvan já vai fazendo o aranguejo ali. Talvez tentar um... Olha, o Jarvan vai iniciar ali no Zed. Zed tomou um hit da torre. Gastou o Ignite, Bela Tchau, First Blood na mão do Unix. O Zed quase conseguiu pegar o First Blood. Thalia ficou quase sem vida. Ficou na capa da Gaita. Ainda com o Ignite. Pois é. Mas muito bem jogado, a Thalia conseguiu jogar o Zed de novo pra torre, pra tomar mais um hit da torre. E acho que ali naquela situação não tinha como ele sair o Zed. Então ele optou por tentar pegar o kill. Ele já ia morrer. Eu acredito que esse seja o caminho para o bot do Zed. que não pegou ninguém. Não conectou. Pois é. Eu acredito que no mid o caminho seja esse. O Nelson ele dá uma atenção maior ali pro Yunus pra não deixar o Zed do Bela Tchau crescer. Uhum. Olha, no bot muito bem desengaged do time da Blitz Craig. E dessa vez a Blitz Craig começa na vantagem. Pois é, começa na vantagem com o Master Blood. 500 de Gold a mais ali. E o Brown tá procurando um espaço ali pra dar um um Z-slow. O ruim do Brown conseguir entrar talvez com o W no meio da frente e reconectando com o Q logo em seguida seja que a Lulu vai encaixar o combo dela também. Dá o Z-low nele e aí já criar uma oportunidade pro Lens pro Lunes é, é, Lune, né? Pro Lune ir pra cima. Olha, o Gnaro vai botando pressão ali no top tá com muito mais farm que o Sion. Muito mais farm. O Gnaro hoje em dia é uma resposta pro Sion, né? Com a resposta que é o contrário. Porque ele suporta bem em distância e consegue dar muito volta. Olha ali a troca da bot. O Lulu vai ser pega tomou stun Hill saiu da outra stun, né? Será que eles conseguem matar e conseguiram pegar o Q na Lulu? Será que a Tristana cai também? Acho que a Tristana tá safe já. A Tristana tá safe. Mais um Q pra Black Eagles no bot no 2x2. Olha o Zaki que vem vindo gankar o mid ali. Pegaram a Thalia que não tem flash. Jarvan chegou pra ajudar. A Thalia saiu viva de novo. O Unix tá tendo um dia muito divertido lá pra ele. É, eu acho que o foco dos dois times vai ser esse mid. Um time não quer deixar o Zed crescer e o outro quer que o Zed cresça. Então, eu acho que o foco vai ser bem no mid mesmo. Pois é. O bot provavelmente bem equilibrado. Mas o time da Black Eagles conseguiu pegar um Q ali. Acho que no mau posicionamento da Lulu eles conseguiram pegar o Sclan e gastar o Hill da Tristana e acho que no momento eles estão na vantagem ali no bot. A gente consegue perceber que o Ratataline ele não consegue impor uma pressão na linha ali no top. Isso é do Gnard. Exato. O Gnard já... O Gnard já saiu pra dar um home ali. Olha o Zed chegando ali também. Jarvan vai ter que recuar. Pra perder um espaço na jungle ali. Tem uns três invadindo o topside da jungle do Jarvan. Do Nelson. Nelson bot. Tá jogando bem de Jarvan. Tô gostando mais dele agora de Jarvan do que ele com a Seja na última partida. Você pode ver que mesmo com a kill que o Mendes conseguiu pegar no bot em cima da Satya. Satya? O Farming ele continua parecido e o Gold ele tá distante por conta da kill? Sim. Mas eles não... A Briggs não tá coada no bot. Aquele kill foi um kill por... Não sorte mas por mau posicionamento. Eu acho que a vantagem ainda vai ser do... O Brown tentando segurar a Jinx. Faleceu. Nunes! E eles conseguiram fazer isso porque a Tristana pegou nível 6 antes porque ela ficou sozinha na lane. Pelo fato da Lulu ter morrido a Tristana continuou na lane e pegou nível 6 antes. Nível 6 antes, exato. Enquanto o Mendes voltou pra pegar o item o Mendes continuou lá. Agora o Mendes de Jinx já pegou a espada grande pra cacete? Pegou grande pra cacete. Eu gosto do nome em inglês que é o BF Sword que é Big e o BF Sword e o Gnarr vem dando um dano ali no Sion. Ele tem ele tem a vantagem na lane e ele tem que ficar pressionando esse Sion pra tirar da lane. Zed começa a luta na Thalia. Thalia gasta o Flash pra fugir do dano do Zed. E o Zed tentou vai sair de boas não gastou muita coisa gastou o que? Ignite? Tirou o Flash da Thalia. A Ult volta rapidinho. Nesse momento o Sonho de Consumo tomando mais dano mas ainda assim controlar a lane. Esse matchup pro Ratatalini tá bem complicado. O Jarvan já rushou a Tiamat ali ó. Com essa lição que a gente pode tirar já que é o quarto Sion que a gente vê em seguida é que o único Sion que foi bem de verdade é o que tava com a skin dos peitos de fora. agora o Bot Lane tá os dois ambos níveis 6 os dois times níveis 6 o Zed já tá se posicionando ali Thalia chegando tá ali usou a parede prendeu a Jinx tá sem Flash TP do Top tá sem Flash hein olha ali chegou o Sion correndo pegou os 3 Ult da Jinx matou a Lulu Dinara o top não conseguiu prender a linha a parede Zaki puxou mais um por enquanto 2 a 1 um Sion tentando finalizar todo o time da Black Eagles com pouca vida nossa morri mais gente nossa e a Tristana saiu viva não a Tristana morreu Jarvan pegou o kill no Zaki mas Zaki ainda tem pra cima Jarvan morreu pra torre Zaki ficou vivo a vantagem da luta acabou ficando pra Black Eagles é e o TNT ficou vivo olha lá que apesar da iniciação muito forte Zaki voltou Zaki voltou tá de head eles não tem acho que como é o suporte eles não tem dano suficiente pra matar o Sion mas a vantagem da luta acabou ficando pro time da Black Eagles que no desengage recuando conseguiu pegar mais 2 kills mataram a Tristana que infelizmente tomou outro hit da torre o Jarvan também tentou finalizar o Zaki tomou mais um hit da torre e morreu também isso é um erro de quando se joga contra o Zaki ou contra uma Niga mesmo o pessoal dá a win desses campeões enquanto a passiva tá esse tipo de coisa acontece sempre e a vantagem ficou com o time da Black Eagles completamente o jogo tá empatado mas o Gold tá todo na mão da Black Eagle o Gold todo não eles tão com um K mais só e o Gnar continuou pressionando a lane ali na fight do bot o time da Black Eagles não conseguiu fazer sua iniciação direito foi mais ou menos o ult do Zaki o ult do Gnar e quando eles viram que não ia dar certo eles recuaram o Zaki e inicia a Natalia lutou a Natalia e somou o Gnar continuou ali Nelson desiste o engage o Jarvan não tinha ult pra iniciar a Natalia no Zed Lulu sendo focada novamente tomou stun gastou o ult e vai sobrar pra Tristana será que a Tristana vai ficar viva? eles não vão arriscar o dive não vão arriscar o Zed tá lá o Jarvan quer pegar ele mas esse Zed solou a Natalia ficou vivo o problema ele já fechou a Dractar o problema ali do Zed na verdade que é um Zed que já tem duas kills do Belachau ali contra o Units que tá com uma kill só e duas assistências então e com mais farm do Belachau você vai ter muito mais farm do que muito mais não mas tem mais farm tem um pouco ele tá conseguindo forçar a lane dele e agora vai fazer uma bagunça aqui no top Brown já tá fora de posição Jarvan ult do Jarvan o Zaki puxou os dois mas não tinha mais o time pra segurar ult da Thalia paredão a luta no top a Jinx vai conseguir sair ainda faltou um pedacinho aqui será que a Thalia ainda pega o kill? não conseguiram finalizar a Jinx ali no bot o Zed tá se movimentando ali pra baixo olha a vida que o mente saiu famoso capa da gaita faltou ali um pouquinho pro ult da Thalia prender ela e ela não conseguir sair pois é e eu acho que olha o pessoal da a Jinx vai passar um sufoco porque a Jinx é um ADK que não tem movimentação então pela parede da Thalia ela não vai conseguir passar se ela não tiver flecha o Dragon fica com a equipe da Blitzkrieg Blitzkrieg o Bella Tchau tentou fazer uma Zed iniciou na Tristana ult da Lulu a Bella Tchau morreu finalizaram a Zed a Lulu sendo focada com pouca vida morreu agora a vantagem da fight é pro time da Black Eagles eles vão divar a Tristana cancelou o gol dela meu Deus o Jarvan vai tentar cobrar não conseguiu e no top tá lá o Gnar continuou botando pressão tá com muito mais fora do que o Syle agora o time da Black Eagles puxando o bot acho que eles vão levar a primeira torre do jogo pegaram essa vantagem na última fight conseguiram um kill a mais o Jarvan vai tentar defender escapa ali do CC do Zack porque se aquilo acerta eles iam divar o Jarvan pois é o Jarvan vai tentar pegar o wave ali segurou a torre o Jarvan tinha ult ali tinha o cataclismo e esse Zed o Zed não tinha ult não tá sem ult se ele tivesse ult provavelmente ele ia tentar pegar o kill nessa tá ali o Gnar continua botando pressão pois é o Ratataline ele não tá soltando o kill dele antes ele tá esperando carregar inteiro pra poder descer no sonho de consumo o sonho de consumo tá saindo andando ele não tá nem usando o W mais o Ratataline teve que gastar o flash pra ficar vivo o Gnar botando muita pressão em cima dele sonho de consumo o Zed continua puxando ali o mid será que ele leva a torre Jarvan tá indo lá defender se Jarvan parece que ele tá na lane ele nem fica muito na jungle porque o time dele tá precisando de ajuda pra defender as torres o time dele tem que começar a putacear um pouquinho mais a Thalia tem que começar a ajudar ela tá ajudando bastante mas por mais que o Zed não tenha matado ela no mid ele botou uma pressão ela teve que botar base sim daí deu espaço pra ele puxar a lane pois é conseguindo botar uma pressão legal ali agora no bot ah a Jinx tá querendo bater pois é bastante pouco mas a Titei comprou Titei comprou só que o Mendes não acompanhou mas se Brown se der espaço ele dá o stun meu amigo o Zack tá ali pela pela parte superior do mapa o Jarvan tá vindo pra lá também mudou o curso pro mid vai invadir a Jarvan no mid pegou visão o Gnar continua botando pressão em cima do Sion olha o Zack se posicionando ali pra tentar pegar um Q em cima do Sion não tem visão mas recorra o Jarvan chegando ali não conseguiu puxar se tivesse puxado podia pegar o Zed iniciando na Thalia Thalia já zoa Zonias Zonias vão muito cedo o cronômetro tomou o dano da ult mas aí tá pau a pau hein sim o Junk está conseguindo manter o Fale mesmo com a vantagem o Jarvan não quer perder a Diango não ele falou aqui não chefe aqui não o Zack recuou o Blue vai ficar com o Jarvan mesmo o Gnar tá indo lá cobrar o Bode já se movimenta pra fazer alguma play ali ó será que vai dar treta? o Junk e o Blue fica com Jarvan conseguiu defender do invés o Brown tá sempre na frente tá tomando dano não tá nem aí ele tá tankando bastante o TIT tá tankando bastante ele só tá com o item de suporte e aquela geminha vermelha que diminui com o down e da HP que eu não lembro não esses itens que não é item fechado a gente nunca lembra o nome né pois é o do cristal vermelho lá eu pensei no mesmo o Rubi o que é o negocinho vermelho o Rubi cristal Rubi sei lá o que é e a bota de velocidade essa eu sei o Sair tá tentando pegar as passas ali pra dar um dano mas ele não ele toma muito mais dano na volta o Zack se movimentando ali pro bote vai ter a iniciação do Brown o Bela Tchau desistiu pelo jeito não desistiu tá por ali ainda Bela Tchau quer pegar um um kill ali a Thalia também já tá meio esperta sabendo que o Zed tá no bote tá chegando os Akras podem tentar um dive ali tem a Pink Ward finalmente vão tirar essa Pink Jinx dando uns poke ali da Tristan shield da Lulu opa a iniciação do Zack Lulu foi embora Jarvan iniciou nos três mas o Jarvan tá sozinho não consegue dar dano o Zack atrás da Tristana Zack não o Zed e o Zed caiu pra Thalia eu acho que agora isso foi bom pra Thalia que ela pegou um kill mas ainda assim ela tá duas kills abaixo foi dois a um pro time da Black Eagles conseguiram pegar um kill a mais a Jinx quase morreu o ult do Jarvan foi muito bom só que ele ficou sozinho lá e a Torre focou o Alano Funk o Zack do Alano Funk se a Torre tivesse focado o Mendes a luta teria virado completamente diferente pro outro lado o Mendes já fez a rotação já rotacionou ali pro top pra segurar enquanto o Ratatalini tá ali pro mid pra forçar a Torre é, agora é a hora que a o time da Blitzkrieg vai começar a se movimentar pra tentar recuperar esse gold que eles ficaram pra trás tem o Dragon da Montanha ali, o Dragão top, né? tem ele tem também o Alton Tristana avançou na Jinx tá dando muito dança Tristana gastar o furar foi gastado ali pela pelo Mendes mesmo assim não adiantou muita coisa o Lunir ficou muito forte nessas trocas aí no bot demais todo mundo se fodendo lá mas ele conseguiu ficar fortinho acabou solando a daquiar o inimigo com um pouquinho da ajuda da Lula ó o Jarvis perto pra usar de tomar uns golpes ali já deu um golpe no Dragon faz amizade com o Dragon agora ambos os times começam a brigar pela visão perto do Dragon saiam já subindo top só que os dois top players estão sem TP e aí eles perderam o Arauto né? ninguém fez nenhum dos times quis fazer o Arauto um Jarva ali perto do Dragon nenhuma movimentação agressiva o Gnara ele tá tomando dano mas ele tá respondendo com um dano muito maior olha isso olha isso vai solar mas tá dando tá dando um sufoco pra esse Saiyum aí pois é ele tá toda hora sofrendo olha a Tristana de novo iniciou a Jinx se separou muito do Brown e a Tristana aproveitou o Zaki chegando não tem quem puxar tá rolando muita fight aqui o Jarve voltou no Brown teve morte no Mid ali também a Thalia do Units conseguiu virar o jogo em cima do Zed solado maluco não faz essas coisas o pessoal pode não tô reclamando mas solado não sei o que vai querer um pouco de desmerecimento não Thalia jogou bem ali o Zed tava ganhando dela ela conseguiu usando a torre o Zaki tentou roubar não não roubou ficou pra ficou pra Lulu o dragão DNA smite e vai sobrar pro Gnar que tentou ir ali fazer alguma coisa essa Tristana ficou forte naquelas tretas que tava tendo no bote toda hora a Tristana não morreu não morreu pegou uns kills e agora tá tá cobrando todos aqueles kills que deram na Satya a Tristana tá cobrando tá cobrando uma por uma Tristana já chegou num ponto ó vai prender a Dixão ali prendeu galera colocando a Tristana Jarvan chegou a Dixx vai embora a Tristana com pouca vida a Tristana ult da Lulu a Tristana ficou viva mais um pouquinho ali pegaram dois kills levaram duas torres a Tristana faleceu faleceu mas pegou dois kills ali dois kills não deu dois assists por enquanto não tem nada da Blitzkrieg do último jogo como assim estão jogando muito melhor do que do último jogo conseguindo encaixar com a posição é dessa vez o Jarvan tá conseguindo se posicionar fazer parte das lutas que é o que fez falta na última eu ainda tô intrigado com esses Ed opa alguém caiu? eu não quero nem falar o motivo a gente vai a gente vai ignorar o motivo não acontece é um motivo justo é um motivo justo acontece um problema mas esse Ed estava ganhando da Thalia até que algum momento ele se arriscou um pouco mais e a Thalia usando a torre e as skills de reposicionamento conseguiu dar um kill em cima do Zed pois é a gente pensa muito ali tudo bem ela tá com 3 kills agora só que ela tem 7 assistências e o farm dela tá muito maior do que o farm do Zed agora acredito que a luta vai ser a princípio já que todas as T1 a Blitz conseguiu levar o próximo passo agora vai ser espalhar a visão principalmente vai começar a controlar o barão e esse Saiyan agora que perdeu a torre provavelmente ele vai começar a fazer side punch no bot pois é começar a puxar a lane lá sozinho enquanto o time dele luta pela visão em volta do bar pois é Lincoln não vou mais falar não fica tranquilo ele falou pra parar de falar só LED pede desculpa pelo vacilo foi assim no calor do momento na emoção como uma música do raça negra basicamente não tem a ver uma coisa com a outra mas foi o que veio na minha cabeça vamos esperar passar o pause o invocador saiu do jogo alguém desconectou pois é ó vai ser ver o Zack já foi pra uma build que ele vai dar mais suporte pro seu time pois é já puxou um no edges mas e aí o que vocês estão achando do jogo quem você acha que vai ganhar você acha que a blitzkrieg consegue fazer uma 1 ou já acaba agora pois é bota pra gente aí a opinião de vocês o que vocês acham que vai acontecer será que a blitzkrieg vai conseguir virar isso aí vai empatar pelo menos pra buscar o vira vira a gente espera ele responder né é o pessoal tá falando agora nesse exato momento aqui no chat eles tão falando sobre o o negócio de falar solado e tudo mais a gente entende o assim como o Buzz disse aquela hora eu falei de brincadeira aquela hora tudo bem mas tem coisa que a gente não pode falar a gente tem que ter respeito também pelos meninos que estão jogando pela gurizada pelos meninos e pelas meninas que estão jogando também então nesse tipo de coisa não vou falar mais não é o pessoal quer que fale só só é de mesmo olha lá o poder chega e fala acontece gente é normal você ser solado às vezes pois é a gente não vai mais falar mas foi eu por exemplo se eu não for solado pelo menos umas 3 vezes na minha lane então nem é meu jogo meu a gente gosta de farpas pra Black Hawk voltar pro jogo agora o Gnar ele precisa ser um pouco mais presente nas lutas eu acredito tá falando aí fala mais e o que precisa também na verdade é que vocês enviem pra cá no nosso endereço o engradar de cerveja isso é importante pra ser dito aqui sem motivo nenhum entendeu é só porque sim pra gente fazer o o after do 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 vai ter vai ter a festa a gente vai ter vários convidados no caso eu convidei a minha mãe e meu cachorro ah o 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 tem que mandar a trupa ficar pica a missão a transmissão tem que mandar o que? tem que mandar a trupa meu nome é noobis tem que meter o louco mesmo tem que meter o louco acho que eu vou aproveitar o ensejo aqui né tem que fazer uma coisa aqui eu acho muito importante tá vendo a noobis isso memorizado de vez em quando zoa ao invés de u bota dois os aí vai ficar de noob entendeu é que tem não é que tem um pro player que o nick dele é esse não tem é meu deus tem um pro player que o nick dele é a noob a noob 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 ó eu sou meio gago velho algumas palavras é difícil falar os caras noob os caras pegaram o espírito eu ainda tô pensando aqui como é que eu vou fazer esse sorteio eu vou sortear não é clickbait não é mentira eu só não sei como ainda eu acho que tem que ser justo todo mundo que tá assistindo aqui dando um apoio vai participar então é isso aí pessoal vou dar um recado pra vocês aqui tá aproveitando aqui o espaço garantido pela Blitzkrieg pra gente pra eles terem dado mais um pausa pra gente a gente tá zoando mas a gente nem sabe quem que deu pausa pois é a gente não sabe mas a gente assume que é Blitzkrieg e pra poder dizer pra vocês que eu tô vendendo um Chevette 72 tá gasolina ele tem tem umas falhazinhas ali na lataria mas não é nada é durepox só tá ali fica tranquilo dá pra dá pra enganar tá polícia não pega mais porque eles não vão eles vão dar esse carro velho polícia tá do começo não passou mas se você pegar alguém passa então é tranquilo tá tá tranquilo roda bem roda bem ele não costuma pegar de manhã tá tem que dar uma empurrada tá bom e mais qualquer coisa é só chamar nós aí chevetasso você entrega no metrô? entrega no metrô entrega no metrô porque senão depois eu vou ter que ir embora tem condições pra ir embora ah mas é legal essa treta gente rola treta mesmo senão qual que é a graça o que as pessoas disputam e tem toda essa disputa legal é é intriga legal é intriga legal é cena lamentável pô tem tem step tem step mas eu 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 prefiro não colocar no carro porque isso vai me fazer um peso desnecessário eu acho entendeu daí gasta mais gasolina óbvio não precisa eu acho que assim as farpadas e todas as tretas que rola é muito legal quando quando todo mundo que tá participando tem um espírito esportivo e entende que é brincadeira atualiza aqui atualizar a página não atualizei o chat aqui se todo mundo levar na brincadeira e se divertir com as piadas com as besteiras que todo mundo fala é super legal é legal mesmo é só também o pessoal ter bom senso e não exagerar e tipo zoa um pouquinho se a pessoa não gostou daí você já não zoa mais não o vidro não cai porque ele não desce na verdade se tu descer aí isso é um problema mental teu aí voltou eu deixo ele fechado que é pra pra não gastar gasolina entendeu porque se entra o vento o vento empurra pra trás na hora que tu tá andando tem que pensar nessas coisas o gasolina tá caro e o carrinho também não consome pouca gasolina não né não, jamais cara mas é qualquer coisa que você faz tu compra ali um galão assim de cachaça não, de gasolina deixa no banco de trás se cabato já deixa ali eu troco eu troco pelo pelo se alguém me passar a coleção do Naruto completo a gente faz a troca aí em BH ou em DVD? eu acho que os dois hein em DVD eu faço aqui em casa agora já olha aí ih pera eu desconectei meu gravador de CD não usa mais tava precisando de um lugar pra pôr HD tirei o leitor de CD ó, mas só não me aparece com maréia pra trocar porque maréia tu tá louco aquilo lá é pior que o demônio prefiro meu chevette que pelo menos funciona às vezes acho que tá voltando a gente só tá aguardando a confirmação dos times aqui pra continuar o joguinho aí tem uma conta prata assim com uns 10 contas achando que é o que rapá? ô louco mínimo uns prata 3 aí fecha o negócio não, vamos fechar na mascada no dinheiro na mascada Illuminati Capinejar Lobadeus vamos ó, meu amigo mandou planos o que eu vou fazer hoje? deixa eu te mandar o link aqui já você que é meu amigo vai assistir essa porra aqui também é, então tem que assistir se não eu tô assistindo ele que tá errado fala que eu não tenho amigos se não eu já mandava pra todo mundo assistir o negócio gol de 3 mas sem conto no depósito ó, parou de novo mas no depósito ou na mascada? se for na mascada daí negócio ó, ó, ó os cara top 10 anime betrayals aqui, velho voltou, não voltou não ó a chuva é mentira ó, ainda não tá em junho, gente festa junina ainda falta caiu outro agora a gente zoa, mas acontece, gente de cair nas partidas e é super normal a internet aqui no Brasil não é lá das melhores, né? pois é enquanto isso a gente pode abrir ali um vídeo no YouTube e ficar vendo ali é, é, é porque não top 10 anime betrayals né? é uma boa ó lá, na mascada e um cabrito ó, se tiver um cabrito ó, tem ó, o Morgan tá ganhando, hein? hein? virou leilão isso aqui? não, tá ganhando quem dá mais pelo chevette? não, cara cabrito, porra cabrito tem seu valor aí eu vou botar o nome dele chama Blastoise dá leite, né? chama de horsey horsey é o cavalo ou é o peixe? Blastoise vai chamar Blastoise nunca vi do que chama Blastoise sim, cara tu vai chegar nas gurias como é que chama? Blastoise caralho, tem Blastoise e aí você quer montar o meu Blastoise? pois é, velho cadê o Blastoise? Blastoise tá aí? não dá já tomou leite de Blastoise hoje? caralho um pause por minuto tempo recorde é, não é todo dia que tem pão quente pois é ô louco 3 cabrito na mascadinha conta G3 3 cabrito e um título caralho ô louco o interessante que ele já tá falando que ele vai ganhar o caralho cabrito já tem nome passo manso bom nome bom nome passo manso é muito bom passo manso é muito bom quer dizer que é calminho ou que ele chega por trás de você e você não consegue nem ouvir? não, é igual o pé de pano sabe tocar violão? o pé de pano sabe tocar violão? o pé de pano é o cabrito? o cabrito se o cabrito só souber tocar uma moda de violão nós conversa o cabrito toca violão? se tocar nós conversa ah tá o cabrito tem que tocar vai dar acesso no youtube né? isso óbvio cara se souber tocar evidências nós conversa não é qualquer evidência ele tem que chegar ele tem que chegar e falar chega de mentiras assim tô soltado a gente tinha que fazer alguma coisa aqui pra entender tem um porco ali tem um porco tem um porquinho ali eu tentei e acabou de abandonar a partida então eu acredito que tá indo o negócio vai aumentar um pouquinho a pausa tá indo vai voltar um dia a gente tem aí tem três patas um é um vaga ou outro é o bundo? vamos lá de chamar pode chamar de bundo vaga não, mas é isso aí me dá mais lembranças eu lembro de como é que meu pai me chama ele não tá errado eu sei que é carinho dele e aí será que vai voltar agora? vai mas eu não lembro mais o que tá acontecendo no jogo eu não sei mais cara como é que tá o jogo? tem que vir aqui e lembrar pois é só tem um Jarvan fidado ali a Tristana, a Tristana tá forte e aí voltamos olha aí quem disse que não ia ter jogo? o pessoal se recuperando desse coma que a gente teve o Jarvan acabou de derrotar o arqui inimigo dele esse Zé está pequeno perto da catapulta ali mas tá forte eu só acho que um time chamado Blitzkrieg sem o Blitz é golpe é golpe a Tristana já inverteu ali pro top já levaram o bot agora eu acho que o time da Blitzkrieg vai rotacionar pra levar o top eles não tem visão ali do brush olha o Alan e a Riot trolou iniciou a fight deu um CC ali puxou a Tristana não, foi a Lulu a Lulu sempre tá a Lulu pode, né chegou o Sayo ali ult da Thalia e eles tão buscando os kills ali, ó Zed ultou na Thalia ultou e gastou Zed flechou nossa pegou o kill Thalia pegou mais um e a iniciação tá dando ruim pra pra Black Eagles pois é a iniciação que foi feita pelo Zack conseguiram o kill na Lulu e mesmo assim no decor da fight acabaram saindo na pior saíram na pior o Zed acho que foi olha o Zack escondido ali no brush ult do Brown e só o que a gente tava falando o que é isso meu amigo se o Zack não cai eita olha os tiros da da Jinx pegando todo mundo pegaram o kill na Tristana faltou o Sion vai cair caiu double kill pra Jinx agora o famoso corre negada e agora assim como a Tristana ficou forte no jogo conseguiu pegar uns abates a Jinx também tá voltando pro jogo agora pois é começando a dar um dano forte o problema é que quanto maior a recuperação dos times menor a chance de cenas lamentáveis olha ali o Baron a Black Eagles mesmo atrás conseguiu passar no Gold pois é a Black Eagles agora foca no Dragon ult da Thalia chegando pra impedir parar o Dragon deles Thalia vai ser focada Jarvan já consegue um kill na Jinx a Thalia abatida Zed tenta dar seu dano o Zack puxa o Jarvan e vai sobrar o que vai acontecer da minha meu amigo tá dando uma treta que ninguém morre pois é agora não agora todo mundo resolveu morrer chegou o Sion putão ali só sobrou o Sion ele chegou um pouco atrasado ali Sion chegou na voadora ele falou meus brothers não mas acho que ele vai gastar um flash ele não vai conseguir o Gnar não vai conseguir matar o Sion uma luta complicada né complicada complicadíssimo de entender na verdade agora cai segurar a torre não eu saio eu consegui segurar ou ele vai tomar live ali tem alguém batendo free o Gnar falou essa torre é minha uma luta complicada tinha várias é que não era uma luta em si eram várias lutas acontecendo juntos quase uma treta da quinta série tu não sabe o que aconteceu mas tem uns caras soltando um soco a Tristana chegou depois conseguiu pegar uns kills mas acabou não ficando viva sobrou o Sion quando o Sion chegou a Tristana já estava morrendo e tem uns led de blue isso é uma coisa boa porque mana não vai faltar ele não tem mana por isso ele tem energia recupera mais rápido de energia olha aí a Black Eagles mesmo estando atrás conseguiu fazer uma fight muito boa e acho que nessa última fight não sei dizer direito quem ganhou eles estão conseguindo recuperar mas a Black Eagles ficou mais na frente eles estavam recuperando estavam tomando uma vantagem em cima da Blitz Craig e com essa última fight aumentou a vantagem pois é estão quase 4 mil de gold agora foi uma luta meio equilibrada foi a Black Eagles matou 4 e a Blitz Craig matou 3 ficou só o Sion do lado da Blitz Craig pois é ali o Baron de novo e a Black Eagles inicia o Baron o time da Blitz não tem visão mas já vem se movimentando ali para pegar essa visão o Zed está ali na lateral tentando pegar um kill vai faltar o Sion já chegou o putão lutado Jinx sendo focada a Jinx vai acabar morrendo para o Baron fecharam a porta ali a Thalia morreu para o Sion o T-Tain vai cair caiu o T-Tain o Gnard tentando ficar vivo o time da Blitz recupera a vantagem recuperou a vantagem ainda não mas ganhou a fight pois é impediu o Baron da Black Eagles e agora eles vão fazer o Baron agora eles vão fazer o Baron vou falar muito obrigado com o Lish ele recuperou a vida mas tiraram 4 membros da equipe da Black Eagles e acho que vão ficar com o Baron eles não tem como contestar faleceu Baron e a equipe da Blitzkrieg fica com o Baron já vão forçar o top levar mais uma torre o Zed provavelmente vai levar ele no bot o Zed um split push e o Zed conseguiu pegar umas skillzinhas importantes ali e agora após essa fight o jogo empatou novamente a Blitz mesmo com kills a mais ainda está com o mesmo gold só que eu acho que a Blitz está bem mais na frente agora eles estão com o Baron eles estão com 3 Dragons Baron e agora vamos fazer uma trap o Gnard é esperto também ele olhou para eles e falou Shug, Shug, Shug no jogo sério você não arrisca dar uns face check pois é ainda mais sabia que os caras estavam se movimentando ali pelo top porque na solo kill você faz face check que é para dar emoção no jogo é você tem que ter dificuldade e a solo kill você que ganha um atrás do outro você não tem tempo para ficar dando passinho para trás checando se tem inimigo em todos os arbustos você vai assim para ganhar tempo ninguém tem tempo para isso hoje em dia ninguém mais tem tempo para nada e você tem que ter de repente seu tempo ali para assistir de repente um Power Rangers no YouTube força animal agora sem objetivos sem Dragon sem Baron o time do Abris Craig se movimenta para poder aproveitar esse Baron tentar levar uma torre ou pegar algum kill eles vão se movimentar ali fazer um push pelo bot saiam provavelmente vai fazer o side push no top o time da Black Eagle já vem se posicionando para defender a torre puxou bem a farinha ali olha o Zack já está tipo ali do lado e não acertou ninguém mas ele quer puxar puxou nossa cancelou o pulo da Tristana e a Tristana salvou todo mundo pegou a mão camisa 10 olha o Zack pegou o Thanos dois ali e o Gnarr ficou vivo quase morreu meu amigo olha o saio atrasado jogou quatro para cima mas se uma árvore cai não tem ninguém para ouvir será que fez barulho? vai dizer depois na partida e o time da Black Eagles vira de novo a fight ganha mais uma fight difícil que a Tristana quase salvou todo mundo ali a Tristana quase salvou todo mundo ali e tiraram o Barão de 4 o Zé o Zack ele já olhou para a torre e falou que torre meu querido já está de Wormog ali Wormog e a Ash avisa o Saio que o relógio dele está atrasado olha ali o Jair o Lucão falou que ele chegou sozinho ali uma torre quando ela está na capa da Gaita é que ela é mais valiosa ele não vai morrer não? quase quase deu um chega pela Jinx e agora o time da Black Eagles toma vantagem novamente tirou o Barão de todos os membros da equipe da Blitz Craig e retomou a vantagem pegou uma torre agora está igual nas torres e um pouquinho de gol de a mais para a Black Eagles Tristana está forte dando dano está ali eu consegui pegar alguém ali eita o Saino também está bravo ali o Saino está bravo essa Tristana ela quer tretar o time da Blitz leva a melhor doido iniciação do Zack não achou ninguém para bater está sem ult não tem ult tem ult iniciação o Dragon vai nascer em breve esse jogo está bem disputado toma lá na K e eles estão querendo na verdade bater o recorde da última partida de tempo do tempo da última partida o pessoal tentando pegar a visão ali no mid o Dragon vai nascer em breve o bot da Black Eagles está puxado alguém vai ter que defender lá em breve mas vai nascer o Dragon também em 10 segundos conseguiram um espaço ali provavelmente o Zack não o Zack está de Warmog ele não vai ter que botar base o time da Blitz já se move ali para o Dragon se a gente consome está longe tem TP o Dragon fica quarto Dragon deles quarto Dragon isso aí na hora que chegar o Dragon é o meu amigo se eles conseguirem pegar pois é o pessoal já vai ali se movimentando para pegar a visão do Battle que ainda falta tipo um minuto e meio para nascer um minuto e vinte esse Baron é capaz de definir a partida a Tristana ela está ela pula e quer matar é ela manda o pulo a pirata ali vai para cima o pessoal já vai pegando visão ali eles querem deixar o Zack sem estar na maior porque eles querem que o Zack chegue em si para fazer a fight brilhar eles querem pegar a Tristana ali e já tirá-la de posição essa luta também é importante matar ela mais uma partida o adcar que o adcar está ele tentando dar um dano ali tomou muito dano da Tristana iniciação da Thalia olha o Zack ali com o Jarvan O pessoal correndo ali, a Tristana vai na frente sozinha Ah, a Tristana me li Ela acha que é o Rambo Ela falou, esse é meu jeito ninja O Brown ficou fora de posição, o Jarvan gastou o ult Nossa, por aqui é uma cataclyza É, pra pegar o Brown fora de posição ali Gastou o flash, né? Não, acho que ele usou o W O Zaki vai tentar dar um pull, não foi? Agora o pessoal vai, acho que vai botar a base pra se preparar Será que o Saiyan vai? Não, lutou pra sair Gabi assim, no meio da base Ela é no meio da linha, perto da base dos caras Zaki pode Qual é a iniciação? Saiyan jogou dois pra cima ali O Kripp pegou ali na Tristana O Megagnar, será que o Megagnar faz alguma coisa? Ult do Zed pra cima da... Nossa Zaki não acertou ninguém Zaki ainda tem um ult A Tristana tá ali sozinha batendo pulmão pra cima Olha o Lunes matando todo mundo Lunes ficou muito bem posicionado Conseguiu dar muito dano Que isso, meu amigo Ace pra equipe da Bleach Ace E ainda vamos pro Baron Será que é agora? Essa Tristana ficou muito forte Se posicionou muito bem Conseguiu bater em todo mundo ali Pois é Ali ó, o Unix já foi ali pro bot, hein? Gastou o TP ali Ainda vai levar uma torre, sepa duas Essa wave tá muito grande, meu amigo Dá pra entrar na base, hein? Falta 20 segundos pra alguém do time da Black Eagles nascer É, o Mendes vai nascer primeiro junto com o Teitei Mais ou o contrário E essa Tristana aí Essa Tristana tá braba, hein? Olha que wave enorme Interessante que nenhum dos times fez bandeirão nessa partida Nenhum dos times fez bandeirão Em todos os outros jogos, os dois times Não sei se os dois times Mas em todos os outros jogos Tinha o bandeirão Não conseguiu levar o Inibidor a Thalia Mas levou a torre Acho que os dois times antes da partida combinaram Não vai ter Rogério Hipp Rogério Hipp Rogério Fica aqui os meus sentimentos A toda a família e os conhecimentos Saiyan tá perdido aí, ó Tá sozinho, avançado Ih, será que o Saiyan você pegou? Tristana tá chegando Será que o Saiyan aguenta? Tá de ult? Errou, slow Saiyan já gastou ult Ele conseguiu sair, viu? Teve gastar o flash Daqui a pouco tem o Dragon Ancião em 2 minutos Se o time da Blitz pegar esse Dragon Eles vão ficar muito fortes Quer dizer Eles vão praticamente não perder vida Exatamente Tem que estar na iniciação do Gnar Caçarem, caçarem Sonho de consumo E foi pego fora de posição Iniciado pelo Jarvan O Jarvan gastou ult Mas a Tristana conseguiu dar todo o dano que precisava Pra matar o Gnar O pessoal tá ficando bastante fora de posição nessa série, né? Nesses dois partidos Nossa senhora Deletado, meu querido Tomou uma puxadinha ali Foi muito burst E agora o time da Blitz com o Barron E com essa Tristana dando muito dano Vai levando O inibidor Já vão rotacionar pro top Olha ali Ameaçou chegar, não desistiu Mais um inibidor pro time da... Nossa Pro time da Blitz Três inibidores E ainda estão de Barron Zaki vai tentar alguma magia ali? Será que ele faz um milagre? Zedificando a Lulu Ultando a Lulu Não conseguiu Abate Será que é isso? Acho que é isso, hein? Faleceu E o jogo O segundo jogo Ficou a clipe da Blitz Um a um na série Teremos então Mais uma partida Com toda Com toda a fé em Deus De no mínimo Quarenta minutos Não, miséu Não teve sorteio ainda Calma a peruca aí, parceiro Vai ter mais uma partida ainda Perdi o sorteio Só vai participar do sorteio Quem estiver na hora, meu Não sei direito como vai ser o nosso sorteio Eu não sei Como funciona o bot É, a gente vai ver isso aí Mas eu aconselho a ficarem por aí Que acabando esse jogo Até porque se vocês ficarem Vocês dão uma força Não só pra gente Mas pro campeonato também, né, cara? Pode dar o campeonato a crescer mais Só as nove horas Acabou Pessoal ficou animado Mas você não tem que torcer pro jogo acabar, gente Ficou animado com o sorteio, né? Na Tristana, 19 kills Já que não tivemos César e Rogério Quem foi o MVP? Eu acho que o MVP foi A Tristana, né?